E tamo de volta com mais A Yuden Chronicle 100 Heroes Rapaziada, eu tava dando um up, um farm, rapidinho Deixei todo mundo 31, 33, mais ou menos Não fiz muita coisa não, tá? Só troquei runas e deixei o pessoal um pouquinho forte Ahn, vamos vir aqui falar com esse maluco aqui? Será que ele se junta a nós? Kuzini, foi você quem venceu o Tal Fry? Isso mesmo, e se você está perguntando? Ah sim, eu também sou chefe, de algum renome Me chamo de Goemon, mestre da cozinha oriental Então eu presumo que você esteja aqui por causa do meu restaurante Correto, o Tal Fry é de pouca importância para o cartel do Dragão Sombrio Mas seria uma desgraça para todos nós deixar a derrota deles sem uma vingança Ah, eles vão tentar se vingar da gente aqui? Estou pronto para restaurar nossa honra Vai ter mais um combate culinário Ei, escute Se você é do cartel, reconhece um homem com o terceiro olho no chapéu de chefe? Ah, a toque do terceiro olho Talvez eu conheça muito bem essa pessoa Mas não vou revelar nada para você de graça Vai ser mais um daquelas competições? E quando o duelo dos chefes for em outro lugar? Se você procurar o toque do terceiro olho, então deve me derrotar na cozinha Ok Beleza Desafio aceito A chave para os pratos orientais é a descrição Descrição E você nunca verá meus sabores delicados chegando É o que você pensa Vai ver agora o que é a cozinha de verdade Ahn, vamos fazer? Talvez a gente perca Ih, personagens diferentes ali Ahn, vamos lá Juízes de hoje Que voz alta e saudável Sinto um grande ânimo só de ouvir você, Yutos É o garoto gritão ali Temos um rapaz arbóreo hoje O entusiasta dos vegetais Tá bom O Yutos O Calator gosta de vegetal O Yutos deve gostar de Coisa temperada Ahn Ela tem um ar de sedução e misticismo tão forte que parece que seria enfeitiçado Cassandra Cassandra eu não sei do que gosta Ele está longe assim das terras orientais E parece que está doido por algumas ameixas salgadas Ahn Tá, qualquer prato oriental vai fazer o samurai gostar Nosso primeiro chefe de hoje Especialista em pratos das terras orientais Goemon E aqui está ele Nosso amado mestre Kuka Faça um barulho para Kirk's Este é um desafio de três pratos Vamos lá Então, vamos lá Vamos fazer uma verdura oriental Ahn Vamos fazer um prato oriental Uma verdura oriental Ahn Deixa eu ver Tem que ser um prato oriental Que misture verdura Ahn Deixa eu ver Pirulito não Vamos ver Vamos ver Eu tenho que ver um Crustáceos crocantes Ahn Legumes coloridos Tutuva grelhada Eu vou usar a tutuva grelhada depois Que é o prato Vamos fazer o miso Ahn Cadê Tutuva grelhada e sobremesa Ahn Suco de hortaliças Ahn Sopa leite vegetal Ahn Pretzel Não Torrada doce Olha 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 Pera aí Hum Água de coco Acho que não Refri de maçã Não Sobremesa tem que ser uma coisa mais bem feita Vamos lá Suco de hortaliças Vamos lá Parece que está tudo pronto Chegou a hora dos chefes cozinharem Olha Vamos lá Aperta 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 A animação é uma só É o povo jogando tinta na cara do personagem né Eita especial Opa Nosso cara está na área Ele está cozinhando como se não houvesse amanhã Vai maluco Ahn No máximo Não precisa mais ficar apertando Vou continuar apertando mesmo assim Só para não ficar sem fazer nada Eu acho que eu vou estar agradando o Kalató e o Samurai com os pratos que eu escolhi Primeiro a entrada Vamos lá Umeboshi Ih Esse cara vai agradar o Samurai Quer ver Ih o Samurai amou Meu favorito Serrou Só o Samurai gostou doido Ele conseguiu uma boa pontuação Vamos lá Miso Começou Começou Vai agradar quase todo mundo Ah lá O Samurai É quase todo mundo gostou Ah lá A mulher não gostou Se esforce mais Caramba Cassandra O Samurai Olha Olha Foi bom Em seguida o prato principal Ovo Frito Itadakimasu Eu acho que ovo frito é um prato fraco, hein Ih, todo mundo gostou Caramba, mano Todo mundo deu três Será que o meu vai ser melhor? Tutuva grelhada Mano Não, todo mundo odiou Eca, digo, desculpa Ah, mano Ih, ferrou Vamos lá Refrido de maçã Nossa Odiaram a bebida dele Será que o meu vai ser melhor? Vamos lá Suco de hortaliças Se eu ganhar aqui, eu ganho Ah, parece que eu fui bem Isso é... Ah lá O Calatón gostou Posso levar pra minha aldeia Hum, eu acho que eu ganhei Por pouco, hein Todas as pontuações foram dadas Tá na hora de revelar a contagem Nossa, por dois pontos Ah, doido Foi bom o desafio, né Ok Ha, fácil demais A minha cozinha se infiltra no coração dos meus ingredientes Ok Eu não cheguei lá No entanto, eu não sou um homem cruel Se quiser aprimorar suas habilidades e me desafiar novamente Aceitarei com prazer Ok Perdemos, mas foi com honra Depois a gente volta aqui Depois a gente volta aqui Luta com esse cara de novo E... Limpa nosso nome Cara, por dois pontos, velho Foi uma boa disputa Os pratos dele foram bons A maldita tutuva grelhada Não serviu pra nada Ah, vamos lá Vamos construir umas paradas aqui Que a gente já tem dinheiro E eu vou voltar pra história principal Ah, simbora, senhora Eu tô sem pele pra fazer as coisas que eu preciso aqui Ah, deixa eu ver Eu tô sem pedra também E... E... Pedreira Vamos fazer uma pedreira Ah, não tem ninguém pra trabalhar na pedreira Ah, deixa eu ver Aqui não tem ninguém pra trabalhar Aqui não tem ninguém pra trabalhar Pedra Caramba, como que eu acho pedra, doido? Na mina abandonada, né? É na Serra da Garganta e na mina abandonada Hum... Eu definitivamente vou precisar de uns recursos a mais aqui Que eu não possuo no momento Ah, não tem como dar upgrade de nada Porque eu tô sem recurso Ou tem como dar upgrade aqui? Vamos dar upgrade aqui Depósito de bens Isso aqui vai aumentar o meu... A minha capacidade de guardar as coisas Ah... Como eu não tenho como fazer nada Pra não acumular o depósito de bens é melhor Ah, vamos lá Eu posso ter 5 mil tesouros de dinheiro E 9 mil bens disponíveis Isso é muito útil Bom, simbora Não tem mais o que fazer Vamos só vazar aqui Teletransporte Eu tava pensando Ah... Eu posso teleportar pra... Pra outros lugares Tipo o Eltis Vais Maluco! Ela me permite ir pra Eltis Vais? Eu não acredito nisso Caramba! Olha isso! Eu posso retornar pro começo do jogo Agora que eu tenho o teleporte Legal! Vamos entrar em Eltis Vais E ver como é que a cidade está Faz um tempão que a gente não entra aqui na cidade Ela faz parte do Império agora Talvez um dia a Lady PRL Ah, deixa pra lá Tadinho do menininho Vamos entrar nas casas E ver se a gente pode recrutar alguém novo Ah... Esse cara é o da Beigoma, né? Ah... Ah, ele não tem nada pra mim Caramba, doido Retornando a Eltis Vais Maneiro Maneiro, mano Maneiro Ah... Vamos subir ali naquele boteco Será que esses guardas imperiais atacam a gente? Será que é burrice chegar perto dele? É cansativo ficar... Ah, o guarda nem sabe quem eu sou Caramba, que... Que resistência fracassada, né? Ninguém sabe quem eu sou Talvez isso seja bom, né? Não tem ninguém no boteco do Samurai Que é o boteco que a gente recrutou o Samurai Vamos voltar Vamos ver se a gente tem alguém pra conversar e recrutar, né? Agora que é o Eltis Vais Se pertence ao Império Deveria ter uns NPCs pra falar aqui Ah, um cachorrinho triste Ah, uau Levantou E você, menina? Ah... Sinto que tô prestes a não sei o que Esse cara quer fazer uma receita, né? Ah... Esse prato é o orgulho do Mordom Você gosta ou não? Ué Eles ainda tão fazendo prato aqui É muito bom eu poder teleportar por aí, mas... Cadê os personagens novos? Aqui não dá pra entrar Até que tem bastante NPCzinho andando na cidade, né? Interessante E aí, crianças? Os pais das crianças não voltaram até agora aqui Vamos entrar na loja do maluco aqui Nada? Não tem nada pra ser avaliado? Tá bom Não tem ninguém? É parte do Império agora, a cidade Não tem ninguém pra falar Vamos entrar dentro do lugar da... Da guilda aqui? Será que tem alguém pra conversar? O cara comentou sobre ser parte do exército inimigo, hein? Tem uma menina nova ali Caramba, não tem ninguém aqui, doida Bem-vindo como... Caramba, cara Vamos entrar nos quartos aqui Nada Cacete, Altis Vais Não tem nada aqui Nossa, que tristeza, velho Jurava que ia ter alguém pra conversar aqui Vamos só dar uma geral na outra rua e vazar daqui Fiquei desapontado aqui O interessante é que a gente não sofreu nenhuma resistência por parte do Império também, né? O Noah, que é o líder da resistência, aparece aqui Ninguém para ele Ninguém prende o cara Ninguém impune ele por... Tá pisando na cidade A gente literalmente lutou uma batalha Nos muros da cidade Esquisito pra não dizer o mínimo Opa 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 Isso foi patético Achou que poderia me vencer com aquele brinquedinho frágil? Já era Não Meu pinhão Se quiser vingança Vai ter que melhorar Não que você algum dia tenha tido as habilidades pra me superar Caramba, maluco Os caras tão jogando Beyblade Cara, que vexame Descansa em paz, Zero Absoluto O que foi aquilo? Acabei de ser demolido no Beigoma É isso E pior Aquele cara que despedaçou meu pinhão Coitado do Zero O Pitoco sempre esteve ao meu lado Nos bons e maus momentos Espere aí O que é Beigoma? Beigoma é pinhão, maluco Por quê? Tá querendo jogar conosco? Talvez Talvez Fiquei meio curioso Então você devia procurar o Dr. Rodopio A mansão dele fica por aqui O Dr. Kork vai lhe ensinar tudo sobre o jogo de Beigoma Estou indo pra lá também Para vingar o Zero Vejo você por aí então Legal Vamos jogar Beigoma Eu acho que eu já sei onde é essa mansão É naquele lugar onde Sempre que a gente chega perto Um cara fala mal da gente Vamos lá Será que agora a gente vai liberar o pinhão? Os duelos de Beyblade, maluco? Ah, não tem mais ninguém na porta Ah lá Ah, se não é o nosso girandeiro novato Boas vidas, Moa Novato em quê? Em girandeiro Claro Sob minha tutela Você desafiará inimigos poderosos E revelará as verdades Mais profundas do pinhão do Beigoma Com certeza O duelo de Beigoma Nada mais é Que um embate entre vontades humanas Quando a gente gira um pinhão Seus movimentos inexplicáveis São uma manifestação da própria vontade do girandeiro O pinhão expressa essencialmente A própria trajetória da vida Ok Beyblade, maluco Acha mesmo que esses pinhões Têm esse tipo de poder? Vamos colocar assim Você é um homem atormentado Com todos os tipos de medos e preocupações Diárias, certo? O peão pode dissipar essas preocupações Quer saber como? Porque o peão é a personificação das suas vontades mais íntimas Minhas vontades mais íntimas Agora selecione o seu peão favorito entre essas três variedades Depois Você se lançará num duelo de Beigoma Um choque de paixões violentas que demonstrará sua força interior Para todo mundo Tá bom Entendi Você tá de brincadeira com a gente, Noah Assim que vi os peões Senti que eles continham um poder misterioso É por isso que você tá destinado a trilhar o caminho de um girandeiro Apresento-lhe Três opções Um peão do fogo Um da água E outro do vento Oh, louco Selecione seu primeiro parceiro Ah, o peão do fogo Ah, então é a paixão ardente que o impulsiona Excelente escolha Alá, caixa de Beigoma E agora? Primeiro você deve dar o nome ao seu novo parceiro Como um sinal de respeito Um nome? Giro da paz Ah, muito bem Agora o seu primeiro duelo E por sorte Alá, o garoto lá Ah, eu sabia que você apareceria Você tem tudo a ver com os giros Ah, é você de novo O nome é Rage Um colega pesquisador de almas no Beigoma E você chegou bem a tempo Pronto para testar nosso girandeiro novato No campo de batalha? Um prazer será meu Não dá pra conhecer um peão Até vê-lo em ação Como acha que o seu O seu vai girar? Ah, do jeito que meu coração mandar Ha, ha, ha Ha, grandes palavras de um cara Que encostou pela primeira vez Num peão a 30 segundos Olha, eu respeito isso Obrigado, mas que tal deixarmos nossos peões falarem Caramba É isso aí, vamos lá então Mas só pra sua informação Calculei cuidadosamente todos os ângulos de ataque O número de voltas do cordão E o que você quiser Tenho toda a certeza que vou eliminar você rapidinho Como quiser Nada é certo até os peões começarem a girar Então prepare-se para testemunhar a força do Nioh Zero Absoluto Prepare-se giro da paz Vamos lá É hora de Beigoma Aguarde para a batalha Caraca Vamos girar É bem Blade, maluco É bem Blade, cara É bem Blade Maluco Isso é muito legal, cara Como jogar Em uma batalha de Beigoma comum Você escolherá 3 Beigomas Antes de começar a batalha Com cada uma delas em cada turno Você vence os giros do oponente acabarem Se ele for arremessado pra fora O duelo de Beigoma Decido que for melhor de 3 rodadas Sua barra carrega ao longo de uma rodada Quando estiver cheia Aperte Enter Para ativar habilidades super especiais Expondo mais forte a habilidade Menor a chance de usá-la Pense bem na melhor hora de ativá-la Ah As Beigomas tem status Ok Eles vão deixar cair Beigoma E tem treinadores de Beigoma Pra todo mundo Legal Vamos girar ela aqui Ah lá, perfeito Eu tô ganhando Nossa senhora Oh, eu ganhei a primeira Não, peraí Knockout dos dois Não, peraí Quem ganhou, maluco Não, que trollada Minha vida dele tá igual Filho da mãe, cara Parece que... Ué, é escriptado ou eu perdi? Caramba, mano Que zoeira Partida encerrada Eu disse que meus cálculos Estavam certos Esse negócio de Beigoma Tem Beigoma Tem Beigoma de fogo Pronto Pronto Ganhei? Eu ganhei Safar Desgraça GG, maluco Vitória Ah, calculou mal, trouxa Ah Ah Não é possível Perdi Meus cálculos Meus cálculos devem estar errados Nesse ritmo Eu nunca vingarei o zero Raid Você está dando Seus primeiros passos Ainda vacilantes Como girandeiro Você precisa de Diligência e concentração Eu sei disso, doutor Mas mesmo assim Me aguarde, Noah Vou refazer as contas E voltar para uma revanche Essa foi a última vez Na vida Que você me venceu Caramba Ficou puto O Raid Não é o único girandeiro Que você enfrentará Os fãs de peão Estão em todos os cantos do mundo Encontre-os Duele com eles Porque o caminho Para a vitória Leva a maior verdade Do Beigoma Sem falar No tesouro espetacular Tem um tesouro? Voltar tudo de mim, doutor Carai, maluco Que foda Pera aí Acervo Essas são as Beigomas Que eu tenho Vamos lá Será que tem como duelar Com alguém aqui fora? Eu sei que tem uma menininha Para duelar E um cara Para duelar Desse lado aqui É esse cara aqui Vamos lá Ah, quer jogar Beigoma? Vamos lá Caramba, mano Eu vou ficar jogando Beigoma Eu vou ficar jogando Beigoma Menos defesa Para fogo O do fogo Vamos jogar Essa daqui Vai A do fogo Vai em segundo Vamos lá Ah lá Cidadão E não A do fogo Vai lutar Contra o outro Tem problema não É a melhor De três Vamos girar Doido O cara Buffou mais ataque Eu vou perder Eu não acredito Nisso, cara Maluco Que humilhação O cara Me arregaçou Vamos lá Eu vou começar No meio Para poder empurrar O cara Essa eu acho Que ganha mais Impulso Não Olha isso, cara Maluco Que humilhação Olha Beigoma Do cara Vamos começar Na beirada O cara Dava 31 De dano Na minha Ah lá Batalha de choque Nossa senhora Impossível Caramba Doido Ele tem As Beigoma Muito forte Cara Perdemos Caralho Caralho Esse cara Não dá para ganhar Esse cara É muito forte Vamos ver se a menininha Lá em cima É mais fraca Eu acho que a menininha Lá em cima É mais fraca Do que ele Eu achei que não fosse Ter nada aqui Cara Que bom que eu vim Nessa cidade aqui Então me parece Que tem Beigomas Aqui Essa mulher Aqui Não Ela não tem Beigoma Não Vamos lá Eu quero voltar Para a história Principal Mas o jogo Me colocou Para jogar Beyblade Ah Beyblades Burei Burei Durou Burei Blade Deixa eu ver Se esse cara Que duela Acho que não Né Ah Não Esse é o cara Da forja Né Essa menininha Duela Uma Beigoma Vamos duelar Vamos lá Garota Ah Vamos assim Ela tem Beigoma Fraca Pelo que eu estou vendo Ela tem coelho Galo Morcego Vamos lá Perfeito Vai tomar Ela já está Atordoada É sério Que eu vou perder Para ela Olha isso Cara Como que ela Ganhou da minha Meu amigo Eu não tenho a mínima Ideia do que eu estou Fazendo da vida Ela não apanha A Beigoma Dela é muito forte Meu irmão Vou perder Para a garotinha Também Eu perdi Para todo mundo Eu não sei O que fazer Aqui Vamos lá Ela é muito Não dá Sai fora Jogo nojento Sai fora Malditas Beyblades Cara Não Eu vou embora Daqui Depois eu faço Esse negócio Aqui Eu venci A menina Que bom Que ela é educada Comigo Que bom Que ela é educada Eu me senti menos Humilhado Aqui Acho que não tem mais O que fazer Não O menino não está Mais aqui O personagem Ele provavelmente Foi embora Agora Eu vou encontrar ele Em outro lugar Provavelmente Vencer algumas Beigomas Ficar poderoso E aí eu volto Para lutar com ele Vamos lá Vamos voltar lá Para o começo Que é onde a história Deveria se desenrolar Vamos para Rishan Caramba Que humilhação Doido Que humilhação Galera Vamos lá Vamos continuar A nossa história Eu acho que eu já fiz Tudo que tinha que fazer Mais ou menos Nessa Nessas regiões Aqui de Rishan Lá no passado Lá nos mapas antigos Tem coisa para a gente Desbloquear Eu vou voltar Eu vou voltar depois Eu vou estar pegando Os personagens novos Cidade velha Vamos lá Porradaria Eu coloquei a PRL Como suporte Ela bufa a gente Ela faz um discurso Inspirador Que aumenta a força Dos personagens Hum Vamos bater aqui Hum Esse velho É muito forte Galera Esse velho No melee Ele é Ignorantaço Hum O Kuroto Eu coloquei Com magia de terra A nossa Maga A Carrie Também é roubada Pra caramba Hum Vamos lá Lian Não tem nada Bate no bicho De trás Pra stunar E não funciona Vamos lá Vamos lá Velho Morreu o Saraguin Deixou o bicho Do meio zonzo Matou Ó Samurai Oh Delmiss Vocês veem que Mesmo grindando Os bichos Ainda tiram Bastante vida Nessa parte Aqui né Isso tem a ver Com os equipamentos Eu não tô equipando Todo mundo Porque custa caro Então eu tô equipando O personagem E tô deixando Um meio Mais fraco Do que os outros Aê GG Depois eu vou equipar Melhor os personagens Que eu vou usar Nossa Que cidade Horrorosa Tudo quebrada Caramba Essa deve ser a cidade Perdida Perdida não Destruída Perdida é pouco Que diabos aconteceu aqui Houve um terrível desastre Há muitos anos Foi muito antes Do meu tempo Então não sei os detalhes Então se passarmos Por esse lugar Poderemos nos esgueirar Para a mansão Do Harlan Isso aí Ou pelo menos Foi o que o professor Espertinho disse Professor espertinho Felipe Neto É o garoto espertinho Vamos lá Vamos dar um save Maroto aqui Eu não tenho como Pegar personagens A PRL está no grupo Então não tenho como Liberar novos personagens No save point Ó Ó Vamos lá Ou quem estiver assistindo aí Comenta Curte Compartilha o vídeo Eu nunca peço isso Quando eu peço Eu esqueço De pedir nos momentos chave Que é nos primeiros Trinta segundos De vídeo Mas pô Dá essa força aí Vocês estão curtindo o jogo Ou o canal Sei lá Dá a moral aí Dá a moral aí Ô pai Corte adormecido Vai botar os bichos Para dormir Por outro Acho que eu vou só Bater normal Com esses personagens Aqui na moral Perfurador de armadura Aqui Vamos lá Vai lá Vai lá velho Pronto Matamos dois Deixou zonzo Caramba Demo muita sorte O bicho ficou zonzo A Carrie Tem chance de estunar Com o portal Que ela abre É uma parada Muito boa Ah lá maluco Mio pegou nível 30 Esse velho é forte Vou te contar Em jogo Para cá Tem alguma coisa Para ver Para subir Opa Eu queria ir para o outro lado Primeiro Bom e agora Não vejo Como seguir em frente Entrada fácil Caramba Aquele bom erudito Precisa afirmar os fatos Confirmar os fatos Deve ter uma forma De atravessar Temos que pensar Em alguma coisa Minha nossa Sim O que você vai fazer? Ah claro Carrie Consegue usar seus poderes Para nos teletransportar? Claro que sim Eu sou a perfeição Encarnada Poderia ter falado Alguma coisa Ao invés de ficar Insinuando Distância Nominal Direção Nominal Ponto de pouso Não consigo ver Mas suponhamos Que seja nominal Ah Carrie Você é demais Sim Mas você tem tipo Mil por cento De certeza aqui Porque a última vez Não foi tanto Nunca cometi Um único erro Em toda a minha existência Pois sou perfeita Fui clara Sim senhora Não temam Eu tenho uma imagem Mental perfeita De onde vamos pousar Mas você acabou De dizer que não podia ver Tá Vou ficar quieta Agora aproximem-se E fiquem por perto Apesar da minha incapacidade De errar Não posso permitir Que vocês causem problemas Tudo bem Carrie É bom eu mencionar Que um erro Nos lançará Inremediavelmente No espaço Entre as dimensões Mas felizmente Não vai acontecer Como é? Hum É Um momento Podíamos só Eita maluco Funcionou É Então nós conseguimos Parece que sim Não sei como Viu aqueles lagartos gigantes? O que é que foi aquilo? Um erro Isso não é verdade Foi apenas uma rota paisagística Certo Bom Obrigado por isso Caramba Velho Ah Como é que eu volto? Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero que você Me leve de volta Pra eu explorar O outro mapa Carrie Vamos lá Que tal se você Soletou Louco mano Eu pulei o diálogo Mas tem problema não Ah Vamos lá Hum Eu quero ver o que tem Pra cá mano Eu fui direto E não olhei aqui Olha só Gota da magia Camarão Eu vou precisar Dessas coisas aqui Ainda bem que eu vou Opa Porrada Caramba Fantasma Ah lá PRL Buffou a gente Todo mundo Com bônus de força Lente rúnica Encantamento de fogo Ah Vamos só bater normal Né Por que eu usaria Encantamento de fogo Aqui É besteira Ah O Noah Corte oscilante Num fantasma marinho Ah O da terra aqui Proteção Esse aqui tem Encantamento de terra Também Personagem bom Ah Vamos tentar Estunar o outro Fantasma lá Lian bate aqui Na frente Eu coloquei a PRL Atrás galera Porque eu não gostei Da PRL Na frente Ela é papel Ela apanha muito Eu preferi Colocar ela Na parte de trás Eita 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 Samurai A Samurai A Samurai Do Siqueira Quase morreu Vamos tentar Curar ela Hum Vamos lá Vai lá velho Essa cura é mais forte Que a gente tem No momento GG Vamos olhar Aqui embaixo É o caminho Para ir embora Vamos vazar Ah Sobre os Random Encounters Eu não sei Por que Mas os Random Encounters São mais baixos Em umas áreas E mais altos Em outras Eu vi um comentário De um inscrito Vamos lá Se importa É claro que não Estou perfeita E completamente Preparada Para não estragar tudo Essa personagem É muito boa Mais uma palavra Eu deixo você À beira do esquecimento Menina louca Ela é uma e-girl Ela não toma banho Comida Elmo sólido Quem é que equipa isso? Quem é que equipa Um elmo sólido? Vamos ver aqui Ah O grandão lá O Samurai O Samurai não O maluco fortão Aqui Pronto Vamos lá Vamos vazar Eu tenho que ter Sempre um personagem Com armadura pesada Não pode ter um personagem Sem Senão a gente Está desperdiçando Loot Eu aprendi isso Jogando MMOs RPGs Caraca Olha o peixe Maluco Vamos bufar Aqui Encantamento Da espada Aqui Vamos atacar O fantasma Lá atrás Noa Corte Adormecido No dragão Corte Adormecido Bota Para dormir Tomara Que funcione Vamos usar o clarão Aqui nesse Fantasma Aqui no fundo Liano Eu não tenho o que fazer Bate na gosma Para tentar Deixar Atordo Putz Eu queria matar O fantasma Boa Deixou a gosma Zonza Não botou Não botou Para dormir Pronto Clarão Matou Não matou Cara O samurai Do Siqueira Morreu Ah Não é possível Mano Derrubar A samurai Do Siqueira Júnior Na porrada Ali Mata Fantasma Noa Mata Aqui Kuroto Vamos restar Aqui a samurai Do Siqueira Júnior Ah O Somi Daqui Faz a gente Vazar Teletransporta Todo mundo Para longe Da batalha A custo De Não Não vale a pena Eu quero matar Esses bichos Aqui Eu quero me vingar Vamos lá Fantasma Morreu Caramba Mano Ficou Zonzo Trouxa Ficou Zonzo Também Ah lá O peixe Fatiado A animação De morte Do peixe É ele Sendo fatiado Igual Comida Golpe Idol Golpe Da Idol Da Idol Bate 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 Pronto Morreu O peixe Não morreu Igual os outros inimigos Ele morreu Igual um peixe Cortado GG Caramba Caramba Que luta Difícil Mesmo Estando Nível 30 Com os bonecos Eu apanhei Erva curativa De qualidade De qualidade Aqui Deixa eu ver Aqui o negócio Erva curativa Aqui Aqui Pronto Ela tem pouca vida Ela tem pouca vida Mio Ela não é muito boa O outro samurai Tem mais HP Que ela É melhor trazer ele Do que ela Em algumas lutas Empurra Vamos lá Caramba Pulou longe Noa Talvez você nem Precisasse do Barril Lugar perigoso Maluco Um buraco Não tem nada Para ter Olha um gatinho Ali Mais combate Vamos se defender Com essa personagem Aqui Ou a gente mata A gente tem que matar O dragão Eu descobri que esse dragão É o bicho mais ignorante Daqui da primeira fileira Vamos lá Vamos tacar Um iaiaiaiaia No de trás Lá Vamos tacar O máximo de dano No de trás O dragão A gente tenta matar Ele fácil Eu vou bater Normal Vamos lá Eita Eu crítico Bom O dragão Morreu Perfeito Iaiaiaiaiaia Morreu o peixe Ótimo Perfeito Caramba O dano é alto Que bicho Mais covarde Vai lá Velho Porradaria Velho Corte adormecido Será que ele bota Para dormir Ou vai ficar nessa Vamos lá Tiro Toma essa Dá um socão Aqui que gira Manda embora Vaza trouxa Aêiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia Por que tem um barril aqui? Esse barril me leva pra... Ah, esse barril ajuda ali, esse barril não tem nada a ver aqui Ok Esse barril não me leva pra lugar nenhum Deixa eu usar uma erva curativa no velho aqui Pronto No caso de ter combate E o gatinho, ô gatinho, fala comigo Fala miau, gato Baú do tesouro, interessante Baús do tesouro, essa mulher não acerta não? Ela acerta, pronto Vamos lá, velho Falso impulso Ya, 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 ou eu... Eu vou defender Pra catar aquele baú do tesouro ali Putz, a mulher ataca por último o baú Vamos bater normal, vai Morreu o peixe Caramba, o peixe dá dano em área, cara O baú não abriu, não Por que que o baú não abriu? Defende Abre o baú Abre o baú Por que que o baú não abriu? Defende Por que que o baú não abriu ali? A lama, agora abriu Que estranho Receita de kebab Ganhamos uma receita Vamos lá Golpe Iaido Todo mundo bate Eu bato, todo mundo bate Olha o ataque dela 38 Ah, maldito peixe Eu acho que o dano da samurai tá baixo Porque eu não dei upgrade nela, né? Depois eu faço isso Ai, samurai 38 38 Tadinha Vamos lá Obtive marisco Eu não tô catando nenhuma pele Eu vou precisar de pele Erva curativa de qualidade Ótimo Vamos vazar aqui Caramba, doido Olha isso Olha esses bichos, cara Encantamento com fogo É o jeito Caraca Olha esses inimigos, cara Primeiro a gente elimina os peixes Depois a gente luta contra esses bichos aqui Encantamento com terra Vamos lá Meu irmão Vamos tentar stunar esse samurai aqui Que eu não sei o que ele vai fazer, não Vamos tentar matar esse aqui Ficou zonzo, perfeito O inimigo fica zonzo é o suficiente Morreu, perfeito Cara, olha esse samuraizinho Eu vou apanhar Nossa senhora Envenenou Envenenou o samurai do Siqueira Vamos lá Vamos lá, samurai Porrada Velho Porrada Porrada na lesma Caramba Não, peraí Porrada no do meio, né Meu irmão Vamos usar o esmagador de corrente aqui Você atira aqui Ou atira na lesma Eu vou atirar na rêmora Se ela morrer, ótimo Vamos usar clarão aqui no chefe Vamos usar uma A gente tá apanhando, né Vamos usar uma erva curativa de qualidade aqui Na personagem aqui Boa, velho Crítico Caramba, mano O dano de fogo é alto, hein Cacete 200 Parece que essa lesma Toma mais dano de esmagamento Eu acho Mata logo ela Mata Caramba, o encantamento de terra Fez muita diferença aqui Eu queria que o jogo Tivesse uma animação visual Tipo um dano Um dano laranja é terra Um dano vermelho é fogo Pra gente saber Quando que o encantamento Tá fazendo diferença Só o número Por si só Não é o suficiente Não é tão legal Vamos lá Erva curativa de qualidade Por aqui Por aqui Erva curativa Por aqui Tem mais erva curativa de qualidade Vamos pegar gota de magia Pickles Isso aqui são comidas que curam Que curam as paradas que a gente tem Debuff, né Depois eu vejo isso Vamos salvar de novo Tomara que eu ache item bom no caminho Eu não quero ficar sem item Eu não quero ficar sem item Eu não quero Eu não quero Ahn Ih, tá com cara de chefão isso aqui Ahn E agora O que você acha disso? Acho que tá vindo nessa direção Como assim? O que você acha Traduzir errado Ah lá Tem alguma coisa vindo aqui Não parece ser hostil Até que é fofinho Que isso? Vou tomar uma água Rio de Janeiro não é pra amadores Ok Maluco Olha esse bicho Noa, você disse que não era hostil Caraca, ficou pequenininha a legenda Você disse que era fofinho Bom, eu claramente errei Depois, galera Olha isso, cara Que bicho Tamo ferrado Ahn Essa batalha tem um artifício Ahn Como assim? Eu tenho que matar os filhotes? Vamos ver Provavelmente eu tenho que matar os filhotes, né? Ahn Vamos lá Vamos começar atacando Vamos começar atacando Pra ver o que acontece Vamos bufar Encantamento de terra O que é o que sobrou, né? Escudo sagrado Na samurai do Siqueira Porque eu acho que ela vai morrer Ah lá Matamos um A gente derrotou um filhote Ah lá Deu zero de dano nela Trouxa Haha Eu sabia que ele ia bater Na samurai do Siqueira Vamos lá Bate no filhote Bate aqui Ahn Combo do herói Acho que eu vou guardar Bate aqui Ahn Tiro no chefão Ahn Mais tiro Vamos lá Ah lá Toma Virou a barriga pra gente Ele Temos que quebrar a defesa do chefão Temos que quebrar a defesa do chefão Ahn Golpe Iaido na barriga Ahn Falso impulso Ahn Noa e namoradinha dele Usa o especial Lembrando Tu não é obrigado a quebrar As defesas do chefão, né? Ahn Será que eu deveria atacar aqui? Eu vou ficar usando Toma essa Que é uma habilidade boa Nossa Toma 140 e pouco mais 90 Maluco Só tá dando crítico Toma Ae Voltou Olha essa água Que bonita Gostei Gostei muito do visual dessa água Graficamente falando Ahn Bate no filhote aqui Ou eu defendo Vou me defender que eu tô com medo de morrer Ahn Vamos lá Falso impulso Não dá pra usar no filhote Não dá Ahn Vamos lá Corte oscilando Não dá Só dá pra bater nos filhotes Ahn Bate aqui Ahn Toma essa Ahn Não dá? Vamos bater no Desse filhote aqui Vamos bater no segundo filhote Vamos ver Boa Ah lá Derrubou Caramba Nenhum dos filhotes foram derrubados não? Ahn Defesa de novo com a samurai Ahn Com a samurai de Siqueira Pera aí Defesa Bate aqui Ahn Noah Vou dar esmagamento no chefão Você Bate aqui na frente Você bate aqui Vamos lá Eu acho que é um ataque só Pronto Derrubou Ae Derrubou também Vamos lá Vamos tentar arregaçar a armadura do chefão Agora sim Agora a porrada vai comer Vamos lá Golpe Iaido Ahn Falso impulso Combo do herói E vamos lá Enrolador lateral GG Maluco Ahn Você menina Ahn Nossa Essa samurai Tá fraquíssima Vou ter que dar um upgrade bolado nela Caramba Muito dano Tá quase morrendo esse chefão Aê Clarão Caramba O bicho ainda tá com a resistência alta Ataca aqui Três Um só Ahn Vou usar o toma essa no chefe Porque vai que ele toma stun Beleza Um já era Nossa senhora Ahn Ó o ataque do bicho Ahn Vamos lá Esse que é o perigo Deixá-los vivos Gera esse ataque aí Ahn Ataca aqui Ataca aqui Ahn Ataca o chefão Continua usando isso aqui Soco giratório Não é uma boa Continua atacando os filhotes Vamos lá Vamos tentar quebrar A couraça do chefão Com tudo que a gente tem aqui Meu Deus Samurai Você tá muito fraca Ahn Vamos lá Golpe idol É a única coisa que ela faz Impulso Ahn O que será que vai Eu acho que a única coisa boa do Noah É o combo né Na real Vamos ver o seguinte Vamos usar o corte Ocilante Não tem mais o que fazer aqui com o Noah Ahn Vamos usar O toma essa aqui Com essa daqui Vamos usar o Perfurador de armadura Eu acho que os dois juntos Dão mais dano Atacando no mesmo turno Do que juntos Vou testar Ou eu posso estar Burramente errado Não É Eles dão mais dano juntos Eu tô errado Eu errei feio Eu errei root Vamos lá chefão Tá amarelo Beleza Tá morrendo Amarelo tá morrendo Ahn Defesa Ahn Eu posso bater no chefe com o velho Mas não vale a pena Ahn Vamos bater Caramba Eu não consigo fazer nada Que eu quero aqui Bate aqui Ahn Bate aqui Ahn Clarão Some daqui Teletransporta todo mundo Pra longe da batalha Não vale a pena Esse some daqui Não funciona Do jeito que eu quero Ahn Continua batendo nos filhotes Vamos lá Uma hora a gente quebra A defesa do chefão Com Noah Morreu Nossa Caramba Ele tem menos defesa agora Que ele usou essa habilidade Pelo que eu tô vendo Vamos lá velho Ataca aqui Vamos usar o esmagamento nele Ao mesmo tempo que a gente tenta derrotar o filhote dele Vamos automa essa nele Ele tá com velocidade Por causa dessa habilidade escrota Ele tá com velocidade Por causa dessa habilidade aí Eu vou curar Eu vou curar a liã Aqui maluco Vamos bater nele Melhor coisa Pronto Filho dele caiu Ou não Vai Noah Quebra ele Noah Quebrou a armadura Quebrou Tá morto Tá morto galera Golpe Iaido Ahn Vai lá velho Falso impulso Caramba Morreu Combo do herói Maluco GG Morreu Acabou Toma essa ou clarão Clarão Vai Tá morto Samurai Ainda dá dano em um Coitada Morreu Ah Bicho Caraca Ele usou dois ataques ali Que eu achei que ele fosse matar o grupo O primeiro foi o porradão O segundo foi esse giro aí Ah lá doido Runa das correntes Essa runa eu vou colocar num healer E vai Ó O healer vai torar Perfeito Conseguimos Conseguimos Por aqui Por aqui Não tem mais nada aqui Magia de nível 3 e 5 Caramba mano Caramba doido Comida A batalha foi boa hein E olha que eu grindei galera Caramba Eu grindei E eu ainda apanhei um pouquinho Os únicos momentos Do 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 nosso gameplay Que eu não tenho como grindar É quando eu tô jogando com vocês Aí como eu faço episódios longos De uma hora e pouca Dois horas Eu acabo avançando tanto Que eu não grindo Medalha dos ganhos O que que isso faz? Dinheiro? Aumenta a taxa de obtenção de dinheiro Olha que legal Que bom Quando eu for farmar Eu vou usar essa medalha Que que é isso cara? Vamos lutar no automático Aparentemente a samurai Não é que ela tava fraca Aquele chefão lá Era resistente a porte Pelo que eu tô vendo Porque aqui ela tá Aqui ela tá causando dano Olha isso Ah lá Os bichos até se Os personagens se curam Bonitinho Gostei Kuroto pegou nível 33 O Kuroto é forte Eu ainda não descobri Como que eu vou fazer O Kuroto dar mais dano Se é com Destreza Ou se é com Alguma runa De magia boa Eu só sei que Colocar a runa Da terra nele Ficou maravilhoso O boneco Deu O boneco Arregaçou os outros ali Ele só não tem mana Esse é um problema Recuperação de mana Nesse jogo Chegamos na parte de trás Da mansão Silêncio pessoal Olhem ali Aquela raposa lá Sim Exatamente O filho idiota Do antigo rei É totalmente incapaz De se decidir Mas garanto-lhe Que farei com que Ele concorde com isso Considerando a dívida Que a família dele Tem comigo Ele não está Em posição de recusar Hum Muito bem Só mantenha a cabeça fria Lord Conselheiro Ainda há tempo Concentre-se Em fazer progresso Constante Pode deixar E sabe Se a notícia Dos meus esforços Chegou ao Duque Aldrich Ah sim E ele recompensa Seus aliados Capazes Da maneira mais generosa Isso eu prometo A você É música Para meus ouvidos E ainda assim Você exige um contrato Escrito de próprio Punho Pelo Duque Você é uma pessoa Desconfiada Hein Hã Há algo de errado Ela percebeu A raposa Nada importante O Duque está satisfeito Com seu trabalho Até agora Apenas certifique-se De fazer um progresso Constante Eu não vou falhar Com vocês Por enquanto Adeus Lord Conselheiro Aquela megera Conivente Quem ela pensa Que é Mesmo assim Se eu fizer Tudo certo Meu sonho De sentar No trono Eu Cristiano Ainda pode Se tornar Realidade É ela Eu sabia A mulher da máscara Quem é ela Nós a vimos Na cripta Rúnica Junto com O espião Imperial A gente já Deu uma surra Nela O PRL Interessante Mas não tanto Quanto a história Que acabamos De ouvir Em toda Sua desconfiança O Harlan Finalmente fez algo Para servir O seu país É Vamos encontrar Aquele contrato De quem ela falou Vi na cripta Rúnica Marisa Marisa Diz ser O mascarado Mascarado Nunca ouvi Falar nisso Agora sabemos Que Harlan Está ligado Ao império Espere Vai se arrepender De subestimar Tanto Vou fazer Você engolir Suas palavras Caramba PRL Não se desvide Seu objetivo Tá aqui O negócio Roupa íntima De Harlan Caramba A cueca Do cara Por que Que é isso Um achado Infeliz Achamos A roupa íntima Do cara Onde é que Tá a carta Onde é que Vai estar Ah Tá aqui Aqui está Parece legítimo Então é só Pegar isso Aqui E cair fora Sim Aquele professor Saberá O que fazer Com isso Não pode haver erro É um contrato Redigido pelo Duque Aldrich Está escrito Com a mesma Caligrafia Da carta Ao rei Elma Então temos Provas Então temos Temos Então agora O Crist Vai enfrentar O império Né Né Pessoal Será Acho que Precisamos De mais Um empurrão Para ajudar Nosso rei A se decidir De que tipo De empurrão Estamos falando Se me permite Comandante Noa Tenho um pequeno Trabalho Para você Muito bem Vou direto Para o palácio E plantar As sementes Necessárias Que trabalho Sinceramente Não tenho certeza Do que fazer Com esse plano O Mel Reed Claramente Tem algo em mente Você confia Nas suas habilidades De interpretação Noa Talvez Você consegue A confiança Infundada É a maior Arma De um ator O comandante Da aliança Pode fazer Qualquer coisa Que quiser Certo Acho que sim Vamos lá Maluco O que que Vão fazer Com o Noa Vão enfiar Ele aonde O Noa Vai fazer o que Ei Noa Ei Ei Eu queria Dar upgrade Nas armas Para não Para não Para não Para continuar Dando um dano Bom Me parece Que está tudo Bem Vamos dar Um upgrade Maneiro Aqui Acho que Eu vou voltar No castelo E dar uma Dormida Só para não Gastar dinheiro Na instalagem Daqui Cara A arma Dela está Nível 4 Não está Não está Não está Fraca Que estranho Além da capacidade Do velho Vamos melhorar Aqui a arma Da Da liã Rei explosivo Vamos melhorar Mais Pronto Olha A Carrie É uma personagem Que eu pretendo Utilizar Mas eu não sei Se eu vou dar Upgrade Nela O Kuroto Definitivamente Eu vou usar Vai lá Kuroto Toma aí Upgrade Bolado Os outros personagens Eu não vou dar Upgrade Não Cara Sinceramente Acho que eu não vou Gastar dinheiro Com eles Não A Carrie Eu vou Vai lá A Carrie A estranha Eu vou Vamos lá Pim 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 Upgrade De maneira A Samurai Não tá Não tá Tão fraca Assim Ela é Fraca Pelo que eu Percebi Ela dá Uns danos Legais Mas ela é Fraca Deixa eu ver Aqui os Itens Armas Armas Eu preciso De gota De magia Pra regenerar Erba Antipeçonha Eu vou Mandar Embora Porque o Meu Personagem Ele consegue Fazer os Outros Se recuperar Curar a Cegueira Vai Embora Também Não Preciso Mais Essas Coisas Não Máscara De ferro Vende Ovo Regular Vende Tô com essa porra No inventário Não sei porquê Vamos lá Será que a Carrie Aceita uma runa De suporte Pra cura Faixa De escama Faixa De aço Ah lá Tem umas Armaduras Novas Mais fortes Vamos lá Vamos Vamos Equipar A Lian Vender A Descama Vou Vender Deixa eu Ver Capa De aço Equipa Lian A Carrie Eu não vou Precisar Equipar Não Deixa lá Trás Armadura Descama Armadura Lamenar Armadura Completa Maluco Só tem Armadura Forte Aqui Cota Com Ah lá Só ele Pode equipar Cota Com Placas Escudo Redondo Tem Tem uns Personagens Que já Estão Equipados Aqui Armadura Corporal Para Samurai A diferença É tão Pouca Deixa eu ver Pronto O dela Era o de Escamas Tá bom Foi uma Boa Equipada Aqui Vamos comprar Uns negócios De regenerar Mana Não tem Droga Erva De qualidade Tem Pronto Vambora A erva De qualidade É melhor Se eu Comprar Aquelas ervas De nível Baixo De novo Eu vou Levar Tipo Seis Para curar Para curar Duzentos Aí não Vale a pena E essa Casa Aqui A mulher Com a criança Aqui Eu acho Que eu vou Tirar Samurai Antes de Tirar Samurai Eu vou Desequipar Ela É claro Dos itens Que ela Está Comprei Só para Dizer Que eu Comprei Mesmo Vamos lá Desequipa Desequipa Anel De rubi Desequipa Também Pronto E as runas Dela Tem que ser Desequipadas Também Cara Deixa eu Ver Opa Não é aqui É na estalagem Onde é que é a estalagem? É ali do lado Vamos lá É ali que eu consigo trocar Talvez as runas Senão eu vou ter que voltar na cidade Não adianta Eu quero mudar o aparato Meu amigo Não Eu quero mudar o aparato Não a comitiva Eu vou ter que voltar na cidade Galera Vamos lá O jogo não me deixa mudar meu aparato Vamos lá Forte dragão Olha o teleporte Olha o teleporte Que maravilhoso Melhor coisa que tem É o teleporte Aqui Vamos lá Ganhei bastante dinheiro Ahn Menina Me permita Me permita menina Tirar as runas Da samurai Pronto Ela tá com a runa ali dela Perfeito Agora vamos mudar o grupo Aqui Ahn Vamos ver Quem a gente pode levar No lugar aqui A Sabine A Sabine pode ir Eu acho que a Sabine Não pode ir Eu acho que eu posso levar Alguém com bônus De esmagar Ou agarrar Atravessar Propulsão O velho já é propulsão Vamos levar o Yusuke O Yusuke e o Uramesh O Yusuke vai Vai no lugar Vamos lá Vamos mudar os itens Do Yusuke Ahn Velocidade de ação Armadura de escamas Acho que não Hein Yusuke Ahn Deixa eu ver Armadura corporal É melhor Pronto Bota já arremetida Aumenta os ganhos Aumenta a mana O Yusuke é forte O Yusuke não precisa De itens que aumentem o dano Porque ele tem aquelas habilidades Roubadas dele De se bufar Durante o ataque Aguarda isso aqui Capacete com escama Aguarda também Agora vamos ver as runas Do senhor Yusuke Aqui só pode ser habilidade Armadura Pra ele Perfuração de armadura Perfuração de armadura no caso O Yusuke é porradeiro Ele não usa outra runa Que não runa de porrada Ou ele é tanque Rapaz Ele é tanque Olha isso Vamos lá Yusuke Coloca a runa de armadura Perfuração de armadura E armadura O Noah Eu vou tirar esse ataque Merda aqui Galera Eu tô com esse daqui Que é o Como é que é o nome? Corte adormecido Isso não presta Isso não presta Vamos colocar o do fogo O encantamento A runa de HP Eu vou deixar Porque senão o Noah morre Vamos lá A Lian A Lian não pode usar outra runa Que não as que ela tá usando Cadê a Carrie? Vai ter que ser você Carrie Eu vou tirar as runas de luz dela E vou colocar a runa da corrente Pronto Agora ela pode usar habilidades mais poderosas É a única coisa que eu posso fazer de diferente O Kuroto Vai continuar com essas runas aqui A da terra Que é a de encantamento A da água Espada mágica de água Eu vou pegar essa daqui Vamos trocar Eu tô com a ligeira impressão De que eu vou ter que trocar As runas do personagem Ao longo do tempo Acho que tá bom Já troquei o suficiente aqui Vamos ver O que que eu posso fazer aqui agora Antes de ir embora Acho que eu não posso fazer nada Não posso dar upgrade Eu não tenho pedra Pele Tá faltando coisa aí Tá faltando upgrade Tá faltando pele Tá faltando gente Opa Renovar a covil do herói Covil do herói é o que? Eu não me lembro do que era o covil do herói Ah, olha que bonito Ah, é o... A taverna, né? Caramba, muito bonita Que ficou vermelha Ok Não tem mais nada pra gente fazer aqui Não temos mais pedra Vamos vazar daqui, maluco Ahn... Vamos dormir na... Na mulher do covil do herói ali Pra encher a vida Ahn... Vamos lá Praça do comércio Eu queria ir direto pro covil do herói Não tem como Vamos dormir aqui Ah, tem uns soldados aqui Conversando Pera, que lugar é esse? Que lugar é esse aqui? Que lugar é esse? Aqui é casa agora Ninguém discute Ok, habitante do lugar Eu não sabia desse lugar aqui Tem uns lugares pra entrar aqui agora Que não tinha antes Ah lá Deve ter umas casas aqui no lugar Que eu não olhei ainda Interessante Mas vamos entrar no covil do herói Que tá bonitão, cara Olha a beleza desse lugar aqui Vamos lá Descansar Ficar Pronto Agora Ahn... Salva, né? Perfeito Perfeito Não tem mais o que discutir aqui Mundo Vamos lá pra Rishan Teleportation Ae, chegamos Ok Eu vou sair da cidade Meu Deus do céu Vamos entrar Recomentem aí Vocês saem da cidade Sem querer também Acaba acontecendo De vez em quando Bom O Yusuke Precisa de uns upgrades, né? Talvez na arma dele Precise de um upgrade Ele é simplesmente Um personagem Ah lá Ele precisa Pronto Chute fragmentado Ele é muito ignorante Esse boneco aqui, cara Vamos lá O Yusuke Ele tem a habilidade De dar quase hit kill Se ele carrega o ataque dele O resto eu não vou upar, não Vamos lá A gente investiu, hein? A gente gastou um dinheiro bom, hein? Valeu a pena Eu espero que tenha valido a pena I hope it's worth it Eu espero que vale a pena Vamos lá Ah lá, o príncipe Bem, então, sua majestade Já tomou sua decisão? Toda Eucris espera sua palavra Pois suas ações desse dia Podem anunciar uma era nova E próspera para o nosso reino Na verdade, entendo que a pesquisa Do Duque Aldrich Sobre novos usos Para as leites únicas Está avançando muito Estou infinitamente impressionada Com sua capacidade De vomitar bobagens Em que você não acredita De fato Você é um político nato Ou talvez seja Só um vigarista mesmo Maluca Quantas vezes devo lembrá-la De que a Condessa Está aqui apenas como observadora Majestade Tendo em vista As contínuas interrupções Da Condessa Sugiro que ela seja retirada Sem dúvida Seu pai não teria tolerado Tamanha e prudência De uma convidada Mas Se alguém tem que sair daqui É você, Lord Harlan O que? Como ousa? É com você, Noah Vai nessa O Lord Harlan é um traidor Que conspirou para vender Eucristo ao Duque Aldrich Em benefício próprio Ih Mandou Traidor Benefício próprio O que? Quem pensa que é? O fato de ter reunido Um exército patético De soldados derrotados Não lhe dá o direito De falar assim comigo A menos que tenha Provas dessa Alegação Ultrajante Sugiro que se sente Minha prova é Esse contrato enviado Pelo Duque Aldrich Ao Lord Harlan Diz aqui Se o Lord Harlan Garantir a rendição De Eucristo Ele manterá Sua riqueza E posição social Além de receber Um cargo de alta importância Após a dissolução Da Dinastia Siarit Está tudo bem Aqui na Folha Essa Vem a caligrafia Parecida com a carta Que recebi do Duque Seu serviçal maldito Onde conseguiu isso? Se defende aí, maluco Ah, não Bem Parece que sabe algo Sobre esse documento Lord Harlan Não, claro que não Você me traiu Lord Harlan Traiu seu rei E seu reino Tudo que fiz foi Em benefício De Eucristo Sua majestade Tem que acreditar em mim Eu Eu Cassius Guardas Prepare a câmara especial Para o Lord Harlan Tenho muitas perguntas A lhe fazer Vocês entenderam tudo errado Eu não sou traidor Na verdade Se seu pai ainda reinasse Isso nunca teria acontecido Mas em vez disso Temos você Elma Você Eucristo Não prosperará Com um herdeiro Tão tolo Inepto Você está levando Nosso reino à ruína Que escolha eu tinha A não ser me aliar ao império Tire-o daqui agora Maluco Aí foder Acabou Se fodeu Otário Trouxa Vai trair o rei Vai trair o garoto Entende agora Yuma Digo Sua majestade Agora que viu o contrato Os motivos do Duke Aldrich Não estão claros O homem não tem intenção De permitir Que a dinastia Se are E te continue Uma traição Dessas Se o Duke Estivesse disposto A acabar com a família real O que ele teria feito Conosco Eu escolho fazer Tudo ao meu alcance Para ajudar O comandante Noah Da aliança Ele é um homem Com o que posso contar E eu vou lutar Ao seu lado Fala algo Gordinho Porra Desculpe Pele Peço desculpa Lordes e conselheiros Eu só preciso De um pouco De mais tempo Ainda pode haver Verdade No que Harlan disse Que isso Mano Porra moleque Af Tanto barulho Para nada Eu já sabia Que o Elba Não era bom Em tomar decisões Mas não fazia ideia De que fosse tão ruim Assim Enfim Fizemos Toda possível Por enquanto O Lord Harlan Foi detido Então passarei a noite Aqui O resto de vocês Pode ficar à vontade Só fiquem longe Da câmara Dos fundos Ah qual é Aposto que tem Fileiras de camas Lá Você pode emprestar Uma Tudo bem Mas só uma Mulheres Colheres Colher Mulher Se as duas Foram dormir cedo Quem é que lavou A louça Vamos sair Da casa Caramba Que bonita Esse lugar Aqui Olha Olha a beleza Desse negócio Desse lugar Aqui E aquele árabe Que apareceu Aqui Será que ele volta Em algum momento Não sei se vocês Se lembram No episódio passado Ou retrasado Tinha um árabe Um agente Bem nesse lugar Aqui Talvez ele retorne Como uma espécie De companion Ou não O design dele Era muito simplista Para ser companion Acho que ele nunca Será companion Bom Prendemos um Harlan Cara Que lugar bonito Mano Ó Você parece cansado Se tiver Passe uma noite Na estalagem Beleza Será que a gente Vai encontrar o príncipe Aqui Olha lá Ele Noa Está sozinho Sim Eles trocam Os guardas Nessas horas O que me dá A oportunidade De escapar Essa sempre foi Minha chance De fazer Pequenas aventuras Desde que eu era Criança E não é como Se eu tivesse saído Do território Do palácio Alguma vez Seria muito assustador Na verdade Isso aqui Representa Até onde Meu espírito Aventureiro vai Falei com Melridge E soube Como você E PRL Entraram Na mansão De Harlan Para conseguir O contrato A PRL Realmente Acredita em você Não é Não mais do que isso Não mais do que isso Ela confia em você Como eu invejo isso Olha Faz diferença O Merridge Colocou esses termos A verdade É que o Merridge Planejou Para que as coisas Fossem assim Ah é mesmo Bem Merridge Sabe muito bem Sobre muitas coisas Inclusive sobre mim Ele provavelmente Imaginou que um pouco De ciúme Ajudaria meu senso De motivação Ainda assim Suponho que nem ele Sabia o quanto Sou covarde Eu adoro a PRL Aquele jeito De sempre dizer O que pensa Mesmo quando Éramos crianças Apesar de ter crescido Em circunstâncias Não muito diferentes Das minhas Ela nunca teve medo De ser autêntica Em tudo o que quer Ela sempre está Sempre ousando Ela está sempre Usando Bem como sou De uma aldeiazinha Não consigo imaginar O que você passou Mas para mim Você parece um lutador Não é esse o caso? Oh de jeito nenhum Eu sou um inútil Todo mundo pensa assim E eles estão certos Quando herdei o trono Fiz algumas tentativas Meio desajeitadas Mas nunca fui capaz De governar Hábilmente Como meu pai E agora na maior crise E agora na maior crise Do meu país Ainda não consigo Me decidir Em vez de decidir Eu me concentro Em toda a tragédia Que minhas decisões Podem causar E aí eu paraliso Paralisa Puta Olha O Harlan tinha razão Sou um rei tolo Inepto Quem seguiria Um governante Como eu? Eu acabei de Isso não é verdade Ih a camareira Não é verdade mesmo Sua majestade Não é um rei ruim O que? Você está completamente Errado sobre si mesmo E confunde bondade Com fraqueza Eu sei o quanto Se esforça Para ser rei Eu sei melhor Do que ninguém Então por favor Não fale mal De si mesmo Será pior Para todos Se não entenderem Que governante Maravilhoso você é Obrigado Yulin Mas eu nunca Vou superar O meu pai Há sabedoria Nas palavras dela Sua majestade As pessoas Não compreendem Na verdade É sua majestade Que não compreende Admito que pode Não estar governando Com a habilidade E sutileza De seu pai Mas sua majestade Está se defendendo De um monarca Com anos de experiência Certamente pode ver Como é superficial Comparar aquele homem A um rei Que ainda está dando Os primeiros passos Em seu reinado Um cavaleiro novato Não é páreo Para um veterano Calejado No entanto O jovem Tem algo Que falta Ao veterano Um futuro E eu não gostaria Que sua majestade Descartasse o seu Tão levianamente Ah, Marriage Yulin Ah, ah Perdoe-me Majestade Foi totalmente Inapropriado Falar dessa forma Aceitarei Qualquer punição Que achar adequada Então Seu castigo Será me dizer A verdade Acredita mesmo Que posso me tornar Um bom rei Claro que sim Será um rei bondoso E um grande rei Tenho certeza disso Obrigado Eu irei Ou ao menos Tentarei Não consigo expressar A honra Que é lutar Ao lado De um homem De sua estima General Goldwyn Se me permite Supor que o Cristo Tem alguma esperança De vitória Contra o senhor O general Cassius É uma mão firme Que comanda Seus soldados Por admiração E ouvi dizer Que o reino Também é o lar De outra mente Formidável E também Sim Entro no campo De batalha Pelo nosso imperador Apesar dos grandes Esforços Que Aldrich Passou Para convencer Sua excelência Do mérito Dessa campanha Não luto Pelo duque Bom dia Bom dia a todos Suponho Que tenham passado A noite aqui Gente Vocês não vão acreditar Nisso PRL Caralho Moçacão Maluco Boca fechada Meu bem Vem a Noah Estamos saindo Caralho Deu Moçacão Da menina Então Como isso vai acabar Olha Vai acabar Numa batalha Provavelmente Seria ótimo Se eu Se mostrasse Mais firme Provavelmente Vai ficar bem Ah Você está confiante Aconteceu alguma coisa Bom eu não sei A gente falou Com o Elma A gente falou Com o Elma Cara Que socão Que ela deu Na menina Mano Pum Foi muito massa Vamos lá Let's go Conversar com o garoto Anunciando Anunciando Sua majestade O rei Ilma É Ilma Não é Ilma Ilma Chegou uma decisão Senhor Se precisar De um mensageiro Que vá Até o duque Aldrich Estou A sua disposição Pronto O que será Trago notícias Urgentes Eu sabia Um ataque Majestade Parece que avistaram Uma força Expedicionária Imperial Está sob o comando Do general Goldwyn E supera nosso Exército Em dois para um O dobro Do nosso contingente Mas o general Goldwyn Dizem que ele é Invencível Vossa majestade Sempre fui um homem Inútil Perriel Sou incapaz De tomar decisões E fico paralisado De medo Do que acham De mim Eu sempre fui Covarde Reconheço General Cassius Sim Meu rei Maurrid Majestade Por um período De duas semanas A partir de agora Confio a vocês dois Toda a minha autoridade real O que? Vocês devem tomar Todas as decisões Pois não tenho dúvida De que são os mais capazes De fazer as escolhas certas Chamem isso De convicção Covarde Se quiserem Independentemente disso Isso é a melhor decisão Que posso tomar Que loucura é essa Sua majestade Perdeu o juízo Autoridade real Um general E um professor Da academia Uma ordem Sua majestade Estaremos prontos Para liderar Em seu lugar Vocês devem recusar Isso deixará o reino No caos Aceita Cassius Aceita Loucura do seu rei tolo No entanto Mais uma razão Para fazê-lo Posso ser lamentável Mas eu lhes imploro Salvem nosso reino Mas Aceita Tem certeza Afinal o que impede O general e eu De eliminá-lo Caso venhamos a destrutar Desse gostinho de poder Se essa é sua escolha Então que assim seja Se você fizesse tal coisa Acredito que seria Pelo bem do reino Majestade Vamos A guerra Por muito tempo Jurei meu serviço E lealdade A casa Siarichi Majestade Mas agora Eu prometo novamente A vossa majestade Euma Siarichi O homem diante De quem agora Me ajuí Responderei a confiança Que depositou em mim Com todo o meu coração E capacidade Isso aí Malu Não sei se meus talentos São dignos da fé Que deposita neles Majestade Na verdade Isso mostra A inadequação deles Que eu julguei Claramente tão mal E por isso Devo me redimir Quaisquer vestígio De perspicácia E talento Que eu ainda possuo Eu juro a você Oh louco Tá bugado ali Como se isso Nos desse Uma chance Contra o império Majestade Não é tarde demais Ainda podemos Redigir uma carta De intenções Ao duque Algric e General Cassius Qualquer esperança De defender com sucesso Este reino Exigirá todos os esforços De seu povo E a total unidade De seu espírito O exército Será reunido E os esforços Do reino Se dedicarão Inteiramente A sua defesa Qualquer um Que decida Opor-se publicamente Aos desejos De sua majestade Será executado Sumariamente Maluco Aí sim Cara Conseguimos Agora podemos Finalmente revidar Não tenho certeza Se esse otimismo Jubiloso é adequado Como observou General Cassius Será Necessária Toda a força Que o Cristi Puder reunir Para ter uma chance De vitória Estaremos ao seu lado De acordo Isso é tudo Pelo que temos lutado Então permita-me Solicitar formalmente O apoio da aliança Você o terá E muito mais Voltaremos à estalagem E mandaremos Junkies Tocar os tambores Cassius 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 Ei Vai ter uma guerra Cara Ei Vai ter uma guerra Una guerrita Una batalha Sita Maluco Porrada vai torar Aqui Vai torar porrada Porradaria vai cantar Vamos lá Vamos para a estalagem É para ir para a estalagem mesmo? Memo Memo Vamos lá Caramba Maluco Entrarei em contato Com o Emi Para que ele comece Os preparativos Imediatamente Senhora Envie a mim Levarei sua mensagem Lá em segurança Devo colocar isso Em ação Comandante Faça-o Pera Faça Faça-o Isso aí Vamos lá Bater neles Como um tapete sujo Eles certamente Terão uma surpresa Desta vez Não vamos deixar Você escapar Ei Vai começar A guerra Alá Mano Toda vez Que vai começar Uma guerra Parece que não tem Diálogo Só passa as imagens Dos personagens Juntos Opa Alá É Igual no começo Alá Tudo pronto Noa Acho que PRL já partiu Para o palácio Meu irmão Vamos lá O que tem aqui? Tem nada aqui Vambora Estou engolindo O seco Aqui Vamos lá Miau Salva Salva Aqui E vamos Para a luta Dá para sair Da cidade Agora? Acredito Que não Vamos 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 rever Nossa estratégia Enfrentaremos Uma guerra De desgaste Infelizmente E Shano Foi construído Pensando em sua defesa Portanto Devemos Enfrentar O exército Imperial Em campo E nos esforçar Para ganhar tempo Enquanto Minimizamos Nossas baixas Deixamos Isso em suas mãos Competentes General Cassius As tropas De sua majestade São meus amigos E parentes Não deixarei Que um único homem Morra em vão Os mensageiros Já partiram Para Nor Estrela E Kenan Não? Já se foram Mas eu não agirei Até provar Até provarmos Nossa coragem E é por isso Que essa primeira Batalha é fundamental Nosso inimigo É um general Experiente E inteligente E não confiará Só em seu maior Contingente Para obter vitória Precisamos reduzir Sua força E agora virar A guerra de desgaste Que se segue A nosso favor Quem é? O que é? Onde entramos Certo? Correto Contamos com sua emboscada Para semear a desordem No campo de batalha Não nos decepcione Comandante Noa Não decepcionarei Estamos prontos General Cassius Mauri de Noa Que a vitória Seja nossa E que volte em segurança Obrigado Majestade Se minhas projeções Estiverem corretas Essa batalha Pode terminar bem antes Do que todos Ousamos esperar Projeções? Hã? Reportando senhor O exército imperial Chegou e está se formando Exatamente onde Diz que estaria Então é melhor Começarmos Está pronto Comandante Vamos lá Vamos Preparem-se Neste dia lutamos Pelo nosso lar Pelo nosso rei E pelo futuro Do nosso país O exército imperial Chegou Caraca Eles tem Eles tem mais A máquina do sexo Ali ó Então é guerra Presumir que suas forças Largariam as armas E fugiriam Ao invés de entrar em campo Por um rei tão fraco Talvez eles tenham encontrado Um líder mais inspirador A sorte nos sorri Neste dia General Goldwyn As honras De uma vitória No campo de batalha São nossas Ah lá o Saig Está todo mundo aqui Caramba Doido Beleza A gente tem que A gente tem que Emboscar Vamos Vamos lá Provocar Provocar Hum Vamos vir pra frente Vai Vamos lá É honra Sua liderar Minha vanguarda Terente Keslin Espero que seu Tanque Rúnico Nos traga Muitos elogios A propósito Senhor O Tanque Rúnico Não foi projetado Realmente Pra combate Individual Requer muito Apoio de infantaria Então Eu não estava Falando com você Soldado Bem jovem Herdeiro O que me diz Lutará pela glória De sua casa As suas ordens Senhor Hilde Valentim Reúna todas as tropas Que puder Imediatamente Tenente O decreto do imperador Você pode se submeter Facificamente A glória De Gaudian Ou ser esmagado Sob suas botas Eu vou esmagar Os outros Caramba Os caras Não tem exército O povo de Keslin O povo de Hichan Keslin Não Hichan Vamos lá Provocar Deixa eu ver Eu posso provocar Plano Eu posso atacar Legiões adjacentes Olha Eu acho que eu vou me mover Pra atacar aqui Vamos lá Eu não sei se era pra correr Ou pra atacar Mas estamos atacando Está na hora Dê o sinal Parece que estamos prontos Vamos Alá maluco A batalha Maluco O que? Um outro exército De onde vieram? Alá Demos um debuff neles Alá o árabe Aí está o sinal Do estrategista Vamos rapazes Vamos honrar Nosso contrato E mostrar esses imperiais A cor das próprias Entranhas É alá O alá o akibá Que a gente encontrou Uma emboscada Que imprudência Esse momento é decisivo Avançar Todas as forças ao ataque Escudos em posição Fiquem firmes Eu mesmo lidarei Com essa emboscada Alá mano Esse do meio Vai ser impossível Derrotar As tropas Estão resistindo Estamos prontos Para nos mover A qualquer hora Mas se me perguntar O movimento Seria de virar E correr Que arrogância Segundo o tenente O cara quer fugir General Goldwyn Presumo Sua reputação Precede General Cassius Agora vamos Colocá-la à prova Maluco Tomou uma surra Ah lá o Ymir O Ymir Tá com a gente Liderando O Cassius Vai ter que recuar Porque ele tá Ferrado aqui O nosso modo Fúria Tá subindo Ah lá O Chapel Perdeu aqui Trouxa Vamos ir pra cima Do Do menino ali Comando de legião Cruzado Aumenta o ataque De geral Pronto Bufa geral Do lado Aqui Ataca Aqui Se move Pra cá Pra ficar De costa Ali O Alah Hakibah Faz o que? Ah Ele se move Pra uma zona Aliada Ataque Ataque Das legiões Da adjacência Imobilizada Eu vou imobilizar Ela Pronto Eu vou parar Ela Pra ela ficar Quieta Fazendo isso Imobilizando Elas aqui Eu posso Simplesmente Cercá-las Vamos lá Vem pra cá E vem pra cá GG Cercamos E imobilizamos O cara ali Recomponha-se Seus tolos Desaixados Sua Alteza O Duque Espera de mim Uma grande vitória Cara Que episódio Foda Mano Teve um Kraken Teve Teve Guerra Vamos lá Vamos atacar O nosso Amigo Estamos prontos Com certeza Ela tá de ótimo humor Hoje Inimigo à vista Senhor Ao seu comando Tenente Atacar Sou eu Sou eu Maluco Dessa vez Você vai perder Trouxa Dessa vez Você vai perder Otário O foda O foda O foda É atacar Ele sem suporte Mas dá pra ganhar Alá Fizemos eles Recuarem Quer dizer O Noah Perdeu aqui Mas tá tudo bem Vamos lá Ataca aqui Noah Ataca aqui Você ataca aqui E deixa eu ver aqui Você vem pra cá Acho que é a melhor coisa Que a gente faz Vamos lá O Noah Mais o cara Vão atacar o maluco Pelos dois lados Ele tá ferrado Nossa mano Agora ele vai sentir Agora esse cara Vai sentir Alá Perdeu Trouxa Perdeu Trouxa Pra vencer Tem que derrotar As forças Do Gold Finalmente Uma ordem Agora formem-se E preparem-se Para o próximo Se você finalmente Recuperou o controle De suas tropas General Chappell Então prepare-se Para se retirar Nós terminamos aqui O que? O que? Aprender a verdadeira Força de nosso inimigo É vitória suficiente Por hora Teve seu custo Mas persistir Ainda mais Resultaria Apenas Em derramamento De sangue Desnecessário Mantemos a vantagem Não temos pressa Além disso O sol começou A descer E não tem o desejo De lutar Na escuridão Em terreno desconhecido Nós vamos recuar Maluco Que velho Prozord Tudo bem Recuar Recuem cães Caramba Ele trata os outros Que nem eu Trata meus inscritos Ele chama de cães GG Olha eles correndo Bom trabalho Noa Alá Você com certeza Mostrou pra eles Primo Uma vitória No primeiro destacamento Da aliança Não abusemos da sorte Se perseguimos O general Goldwyn Mesmo com cuidado Pode terminar mal Todas as unidades Entrem Vocês lutaram brava E vitoriosamente Eu Cristo agradece Por isso Agora voltamos Para a Rishan Triunfantes Maluco Que batalha foda Conseguimos Nós os mandamos Correndo pra colina E o mais importante Todos estão a salvo Essa vitória é real? Mal posso acreditar É só uma batalha Majestade A guerra que se avizinha Não será motivo De comemoração Infelizmente A nossa emboscada Fez pouco Para perturbar As tropas Do general Goldwyn Ele realmente É o titã militar Que dizem Sim Até eu já ouvi Falar do homem Então acho que hoje Não foi muito mais Do que uma apresentação Ruim Não vamos diminuir O significado de força Para retirar Retirada Em nossa primeira batalha Já tomei providências Ah se está preocupado Com a parte do mercenário Eu lhe prometo Um saúl Nunca quebra o contrato Você contratou Você contratou esses mercenários Maurit Consegui desviar Alguns recursos Para eles Sim Um pouco do tesouro real A mais que foi destinado E mais que foi destinado A academia e os arquivos Achei que o confisco Imediato da propriedade Do Harlan Reestabeleceria Bastante Dos nossos cofres Caramba Bem acho Que lhe concedi Minha autoridade real Mas ainda estou satisfeita Em ver Ela exercendo Com tanta sabedoria Basta manter O saldo equilibrado Nos livros contábeis Sim Não pense mais nisso Majestade É algo que estou Bem confiante De que posso administrar Isso aí Ainda incorrigível Tem algo em mente Sai Está se perguntando O que acontecerá Seu Chris cair Não é? Sua queda Parece inevitável Considerando a falta De unidade Da liga Assim como Duque Aldrich Almeja Aposto eu Está pensando Nisso de novo Em parte Mas principalmente Fico pensando No que estou Fazendo aqui Pretendia ganhar Honrarias Para mim E para Casa Kessling Como oficial Imperial Eu acreditava Ser a coisa certa É o que eu Sempre É o que eu pensei Que ele faria Seu irmão Sim Só que agora Não tenho mais Certeza de nada Então aonde Isso me leva Ó Desculpa Interromper A conversa Do garoto Pessoal Perdi algo picante Olha Todos nós Temos laços Quero dizer Obrigações Eu sei tudo Sobre o seu Sai Aos poucos Vão apertando Na gente Até que um dia A gente acorda E percebe Que está Uma corda No pescoço Que está Com uma corda No pescoço É tudo parte Do crescimento Suponho Mas cá entre nós Às vezes o coração Se sente na obrigação E faz o que quer fazer Não importa o preço É dessa forma Que temos a certeza De que pessoas Por quem estamos Fazendo isso É mesmo nossa amiga Você é jovem Sente vontade De jogar a cautela Para o ar E fazer a coisa errada Pelo motivo certo Bem Faça Isso está ficando Meio complicado E poético demais Para mim Mas acho que concordo Paul Paul Valentine Obrigado a ambos Obrigado os dois Hildi Acaba de chegar O mensageiro Trazendo notícias Urgentes De nossas terras Tenente É o que você temia Errou O que? Como isso pode ter Acontecido? Eu ainda estou Verificando as informações É possível que seja Apenas um boato Isso não é nenhuma Fofoca boba Cara Você está me dizendo Que o imperador Foi assassinado? Sim É isso Foi o que eu soube Mas é mais uma razão Para concluir rapidamente A nossa ocupação De Rishan Enquanto esperamos Mais notícias Afinal O decreto do falecido Imperador ainda está de pé Caramba Imperador morreu E sua alteza O duque ainda não emitiu Nossas próximas ordens O duque não as emitiu? Eu não quis dizer nada com isso Vamos retornar A nossos esforços amanhã Retomar Caraca O duque morreu Animes Sinoa Amanheceu um novo dia E todos estão reunidos No palácio Caramba O jogo não me deixa Nem salvar Doido Ae Bom galera Já sabem né Que episódio maneiro Vejo vocês no próximo episódio E Fui Tchau 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 Tchau